Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Maria junto da cruz. Maria de fato foi uma jovem mãe muito corajosa e solidária com seu filho Jesus. Da gruta de Belém até o Gógota, Maria, a mãe amabilíssima, sempre esteve ao lado de seu filho. Fiel às promessas e à antiga aliança, Maria não desistiu de Deus mesmo diante do sofrimento configurado na cruz. Sua fé em Deus a fez acreditar que a morte não tem poder definitivo sobre a vida. E sua fé antropológica a fez ter esperança, força e coragem para se expor publicamente e enfrentar a multidão e os soldados romanos que punham fim à vida de Jesus. O Cordeiro de Deus imolado em favor dos pecadores. Maria está junto da cruz de Jesus para nos dar coragem no sofrimento e na morte. Meus irmãos e irmãs, devotos da Santíssima Virgem Maria, que coragem, que bravura tem a jovem Maria. Num momento doloroso, lá estava ela corajosamente ao lado de seu filho. Nós também, nos momentos difíceis da vida, nos momentos dolorosos e até mesmo nos momentos de morte, não devemos nos acovardar. Temos que ter o mesmo comportamento da Santíssima Virgem Maria. As multidões, os soldados, todos querem impedi-la de estar junto da cruz. Mas ela, com a sua vida, vai adiante e se coloca junto da cruz para confirmar que a vida está acima da morte. Portanto, não tenhamos medo, viu? Não tenhamos medo daqueles que nos maltratam, daqueles que nos perseguem e daqueles que nos impedem de viver a vida da forma que Jesus nos ensinou. Assim deve ser eu. Assim deve ser você. A exemplo de Maria está sempre pronto para enfrentar as dificuldades próprias de cada dia e se fazer ao lado daqueles e daquelas que sofrem e precisam da minha, da sua e da nossa companhia. A exemplo de Maria, você tem exercitado a solidariedade junto àqueles que sofrem? Como você se comporta diante da morte de um ente querido? Boa meditação a todos. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.